A geração que renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápido. É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Bante inimigo ativo. Jogando fragilitação. Indo na direção do inimigo. Você está remobilizando. Faz valer a pena. Colega de esquadrão remobilizando. Bante inimigo ativo. Armando uma Claymore. Filhos da puta. A arma sem bala, caralho. Armando Claymore. Armando, voltou para a Claymore aí. Eles vão ver nós. Ai, na minha escota. O cara passou a platinha, a Claymore não morreu. Merda, estou atirando em mim. Não se preocupa, vai dar certo. E a equipe eliminada? Bante inimigo ativo. Bateu 3 de 12, velho. 3 de 12 velho. Que merda. Ainda fiz um ataque. Armamento indo para a sua direção. Para o dinheiro que eu estava na mão, que os caras me mataram. Vai pegar aquela blindagem. Ele saiu do seu lado. É o que? Ele falou que o dinheiro estava na mão dele. Eu peguei a caixa. Eu peguei a caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Contrato atualizado. Louco objetivo identificado. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Tomou no local. Vai para aqui de lotado. Vou pilotar. Vou comprar um Vant aqui. Estourar. Onde essa... Onde essa... Está acertando o Rinko. Eu acho que não chega. Não parecem, amigos. O Ká está se aproximando. Realocando a zona segura. Bateu. De novo. O Maldo do Kazaron lá. Está desnifo. Olha lá. Vant sem combustível. Voltando para reabastecer. Eita assistente na eliminação, alguém tirou, alguém deu as minhas para a gente. Eita assistente na eliminação. Solicitando recon Vant iniciando o voo Talvez alguém queira aquilo ali O tempo do contrato terminou Alvo perdido Que novo cara Vant sem combustível Voltando para reabastecer Vant sem combustível Aí é foda Tomar de 2 Olha tem gente aqui em cima Marcando coordenadas do ponto Ah tem caixa aqui mano Você ta nos 25 melhores Ta quase Minha pata foi Segura Tomou o clima na tela Marcando ponto de encontro Pode esquecer Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Vant com nós aqui Vant inimigo ativo Ela aqui em cima Eu escutei o PQD Ah sim Tem duas caixas aqui Tem duas caixas aqui Marcando coordenadas do ponto Ali na ponta Esquece isso Ninguém lá embaixo não 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 falei lá embaixo Fiquei o PQD Pode jogar um Preparando explosivos Olhe como a mina do lado O caixas aproximando Realocando a zona segura Olha os caras lá no bairro Vant inimigo ativo Vant inimigo ativo Vant inimigo ativo A estação de compra foi ajustada Como é que sabe Solicitando recon Aito vinte aqui sim Vant iniciando voo Vintei sim ó Ah mano passa direto Preparando explosivos Ó mano ta aqui na compra aqui pelo jeito Aqui ó Deitei É o trio aí ó Jordan ó Os outros ta ali embaixo Vant sem combustível Voltando pra reabastecer Se liga A janela de ressurgência vai fechar logo Voltando Que mentira mano Chegou muito mentira Ele A escuridação acabou Por esse voltar ao Orobal Alguém pega que o outro Finalizou ali na No ataque ou o outro Ele Vantava a cabeça Esse cara nem matou Esse cara ali Tem um no Tem um no barco do lado da compra Mina anti-tanque preparada O Encerra Essa arma é com É Outra Kā está chegando Ahn Colega de esquadrão Remobilizando Outra nome dela Itra né Itra eu acho a gente lá no barco ainda pegaram a munição lá que eu vi lá no barco o banque inimigo aqui ó o caralho o caralho o caralho o caro o carinho foi o carinho morreu a gente passando aqui embaixo 10 mil atrás vante inimigo ativo agora é tudo ou nada resurgência indisponível vão para a nova zona segura o gás está se aproximando Jardão, sobe para o 9 estou aqui no meio vai dar janela aí Jardão que é mais fácil quero colocar arma de bala de fusil tem? bala de quem? fusil fusil, peguei já peguei levanta inimigo ativo opa, a gente não me abre aqui ó, aqui ó abandonado aqui caralho caralho sobe ataque vem Jardão vem Jardão vem Jardão ai então olha que eu me ajuda tá tudo bem, estou contigo o caralho está vindo não aparecem assim Jardão, solta o dinheiro Jardão não dava, não dava aquela que lá faltar o dinheiro? ai cara nossa ok sabe só eu ia Eu não sei não, vou rir Não, mas dava pra você ficar parado lá Eu soltava o negócio do ar lá Eu restava você Você comprava dinheiro, comprava um beijo Eu tava falando meia hora, você não solta Foi andando pra frente pra morrer pra frente Sai correndo Aí é fogo, né mano Escuta o jogo Olha o beijo, deixa o grupo Jogar a monarca Não, ele falou que ia sair Vai jogar a monarca? Bora Vou jogar acho que acaba só três dias Só pra acabar esse jogo Você se tinha escutado Tinha escutado, mano Ai, não, que acolh Oi, não Eu joga com esses caras com o fone ruim não Não dá pra escutar o jogo Eu falei pra você Vem aqui, vem aqui Você foi se arrastando lá pra frente Eu ia jogar o negócio do ar Te ressalço Você ia colocar a blindagem A gente ia vir embora Não bate três e pouco assim na manhã assim Já fica mais difícil de ganhar Nada Nada a ver Os caras tão jogando junto A gente não tava Tinha um saque aí É o melhor de saque Pá um pá, mano Quero pá não pá Jogar uma monarca e o resto a gente já não sai Esse jogo de saque vai na onde? Vai no... No... Na Rebirth Segurar aqui eu vou no... 23... 23 cards P direto Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 É o piloto Bunch inimigo ativo Estou lá por cima do copo comigo. O fogo da casseta foi marcado, acaba com ele. O fogo da casseta já era. Maravilha. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Marcando esse lugar. Preciso de fogo. Alvo marcado. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Dinheiro fácil. Reuni aqui. Avance para a área alvo. Você não tem o dia todo. Tô vendo um helicóptero de engenheiro. Entendido. Pássaro chegando para o depósito. Área alvo marcada. Livre para atirar. Aqui é Phoenix Tricks. Ataque a caminho. Movimentação. Helicóptero em posição. Tudo pronto no depósito. Seguei aquela praga. Vante inimigo ativo. Boa zero. Área alvo marcada. Pode mandar. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Quer mesmo que eu dirija? Carga assegurada. Cópio saindo da AO. Carga depositada. Bom trabalho. Vante inimigo ativo. Lançando fragmentação. Eu vou dar um, Jordan. Não sei. Eu não acho. Vante inimigo ativo. Contrato fracassado. O tempo acabou. Ataque de dispersão aliado chegando. Para trás. A cara deles não está muito amigável. Tudo pronto. A cara é comigo mesmo. A cara é fácil. Boa. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Soldado inimigo por perto. Uma equipe inimiga está caçando você. Não deixa. Pega o código daqui. Marquei o destino. Contrato atualizado. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Bande aliado no céu. Atrás dele. Próximo objetivo atualizado. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Estou olhando para o pacote de ajuda. Reuni aqui. Ataque de dispersão aliado chegando. Ah, o cara matou de porra. Aí, eu estou como o cara mais matado. O barzinho está mais de porra. Cara, você bate o pôr também. Ele matou o inimigo entrando na área. Não, ele não tá não se matou, pai. O outro amigo aí só deu de tiro, né? Atacando atirador. Colisão de baixo calibre dando mole. Objetivo principal. Caixas de suplementos encontradas. Ah, que ilícitos. Tá ficando longe. Vanti inimigo ativo. Tô olhando pro pacote que ali. 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 Mentira, mano. Mentira. O cara atirou da parede, mano. Tô olhando pro pacote que ali. Tô olhando pro pacote. Meio de baixo. Matou esse cara de novo. Olha, ainda matou o parceiro. Ô, é ruim. Falei. Cadê vocês quando aparecem? É, eu vou cair lá e não matar o cara. Marcando esse lugar. Ah, ele não cai lá. Tem uma telhada aí. Levante e pegue aquilo ali. Estou olhando para o pacote de ajuda. Ah, o que é isso? Não, não é eu. Pega aquele tático. Alvo, bem aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem alguém aqui. Mássaro chegando para o depósito. Achei nossa carona. Ele vai vim aqui, mano. Ah, para de cabra. Olha, bateu com o cara ainda. Uhum. Tudo pronto para o depósito. Positivo. Vante inimigo ativo. Carga segura e saindo da AO. Carga pronta e em segurança na base. Inimigo foi mais rápido. É, e ninguém mais quer dirigir. Você consegue. Aguenta firme. Carga. 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 Carga quem está lançado. Não é nada. Tô á virando inimigo. o cara deu uma volta mano, caralho, botou rápido Alvo, vem aqui Cuidado aqui nessa casa Seguindo Achei nossa carona É, se ninguém mais quer dirigir Me reúne aqui Quer mesmo que eu dirija? Tem um cara comigo aqui Tem um helicóptero aqui Inimigo entrando na O Inimigo entrando na O Inimigo entrando na O Inimigo entrando na O Inimigo ativo Atacando atirador Tô atirando na O Estou atirando na O Tô atirando na O Inimigo ativo Caralho Paralho Paralho Porra O que é isso?